E aí, meu mano, já não safado, tá sacudindo a porra toda, hein, filho Ei, gostou? Leva pra casa, minha dota Ei, gostou? Leva pra casa, minha dota Sentado na minha pirca, não quica na minha pirca Rebola na minha pirca, não quica na minha pirca Sentado na minha pirca, não quica na minha pirca Rebola na minha pirca, não quica na minha pirca Vai novinha, vem jogando, vai fazendo movimento Ela vai descendo o cabuzeto, ela vem batendo, vai, vai Descendo o cabuzeto, ela vem batendo, ela vai Descendo o cabuzeto, ela vem batendo, vai, vai Descendo caboceta, ela vem batendo Dizem Felipe, né? Fazendo um barulho danado O resto é TPC Ei, gostou? Leva pra casa a minha dota Ei, gostou? Leva pra casa a minha dota Sentando na minha pirca Não quica na minha pirca Rebola na minha pirca Não quica na minha pirca Sentando na minha pirca Não quica na minha pirca Rebola na minha pirca Não quica na minha pirca Vai novinha, vem jogando Vai fazendo movimento Ela vai descendo o caboceto Ela vem batendo, vai, vai Descendo o caboceto Ela vem batendo, ela vai Descendo o caboceto Ela vem batendo, vai, vai Descendo o caboceto Ela vem batendo, ela vai Descendo o caboceto Ela vem batendo, vai, vai Já pia, joga o budão na pica Morena, ruifinha, joga o budão na pica Loerinha, já pia, joga o budão na pica Morena, ruifinha, joga o budão na pica Loerinha, já pia, joga o budão na pica Morena, ruifinha, joga o budão na pica DJ Felipe, né? Fazendo um barulho danado O resto é TBT, ladrão Gelança, funk, é pica Moleque que predomina No YouTube, caralho, é terrorista No YouTube, caralho, é terrorista Tamo junto, tá ligado